Bom dia, com essa caixa linda que eu vou abrir agora. Só eu que não sei abrir caixa, gente. Olha que loucura. Ai, que coisa linda, Dress! Olha, que chique. Bolsa 150. Tem look bafo. Gente, olha que bafo esse vestido que eu vou no evento já ter. Toda plena de bolsa nova, vestido novo. Amei! Vamos, vamos, vamos ao Essentials. Então, dia 7, temos um encontro marcado para o lançamento da nova coleção. Obrigada, Bia, todo mundo, todos os parceiros e a Dress, que é minha paixão. Tô indo lá encontrar o Marcelo, gravar no Matheus Massafera. Enquanto isso, ó, como eu confio. Tô deixando a Sá encontrar o Rafa agora sozinha pra cuidar desse hair, né, Sá? Tô deixando o cabelo pra quinta-feira, porque tá chegando e ele tá... Olha quem chegou atrasado, como sempre. Você! Você, né, amor? Como assim? Mas sempre, gente. É incrível. Agora eu descobri o que foi. Cabelo. Chegamos na casa do Matheus e o Matheus ainda não tá. Só estamos nós, solamente. Amor. 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 Ih, a Joyce passou lá atrás. Tô de nada, tô dando uma disfarçada. Gente, a gente vai fazer o eu nunca, né, Matheus? Não, vamos, ó. Ó. Melhor não. Gente, já vai semana que vem, eu vou avisar, hein. Pelo amor de Deus, que eu não vou beber uma luta desse negócio. Vai. O Matheus falou que vocês pediram muito o casal Flacelo aqui. Verdade. Legal, gente. Eles são demais, você. Vamos bombar tudo esse negócio aqui, hein. Gente, acabou de acabar a bateria do meu celular e a Flávia me deu o celular dela. Porque a gente tem cem a um do outro, porque eu vi o que vocês mandaram pra ele ontem. O que que mandou ontem, gente? Tô aqui vendo as coisas que chegaram e fiquei passada com essa caixa cheia de maquiagem. Detalhe pra este iluminador que eu vou mostrar agora. Olha o meu nariz. A pessoa não tem maturidade pra ganhar iluminador, gente, calma. Olha esse iluminador. Olha! Olha, amor. Passa em mim, amor. Peraí. Calma. Não veio o cartão, gente, de quem mandou. Então eu tô achando que foi a Make More. Obrigada, viu? Várias maquiagens lindas. Eu amei. Olha, tem esse pigmento também. Delineador gel. Amor! Amei. Olha que fofo que eu ganhei. Sua linda! Eu ia fazer primeiro, amor. A gente faz junto. A Joyce, maravilhosa. Olha o que ela deu de presente pra nós, gente. Eu amo pulseiras. E tem pra Sassá. Ficou lindo também a Sassá, amor. Gente, olha que fino esse convite. Os 15 da Fabrina. Gente, olha que luxo este convite. E esse nome maravilhoso. Arrasou. Mostra isso agora, Flávia. Eu vou também. Mostra. O nude que ele manda. Mentira, tô chocado. Não sou eu. Não sou eu, é o ET. É o ET. Não sou eu aí, ó. Tô chocado. Amor, eu tô mal gordo aí, hein. Olha só, vou gravar agora com a Flavinha. Oi, gente. Meu Deus do céu. Com o Marcelo. Aê, tá no meu também. Gente, vocês vão gostar muito. Sabia que eu falei pro Marcelo. Assistiu o filme sozinho. Acordou. Acordou. Olha quanto quadro. Cadê eu de modelo? Eu não tô me achando de modelo aqui, Joyce. Não viu? Aqui me propô, então. Cadê eu, gente? Gente, vocês não estão acreditando. Estão mostrando meus nudes aqui, cara. Matheus. Parou. Gente, você não acredita como que ele manda. Não sou eu, cara. Ah, não. Amor. Você acha que é sensual, amor? Eu vim do puta. Ai, gente. Meu Deus do céu. Com o Marcelo. Aê. Tá no meu também. Gente, vocês vão gostar muito. Gente, acabou de rolar um eu nunca aqui. O eu nunca? Foi um prazer, Flávia. Eu nunca pra mim pra fora. Tipo o Marcelo, era eu já. Tá louco? Eu nunca fui aqui, ó. Eu quero deixar registrado que eu te amo, bundinha. Para de pegar minha bunda. Pegou. Galera, passamos na caixa postal e olha quantas caixas lá atrás. Aê. E vocês não vão acreditar pra onde a Flávia me convidou. Tô muito emocionado. Pra conhecer o apartamento dela, gente. Finalmente. Riiiiiica. Tem até uma pia. Mostra a calça da fazenda antes que eles falem. Mentira que você tá com a calça da fazenda, gente. Últio. Cadê? Ok. Eu acho que sim. Eu acho que provavelmente. É a Sabrina no telefone. Gostoso o almoço, meu amor? Almo-janta. Almo-jantar. Janta? Você viu quem veio aí? Você falou janta. Aê. Por isso que a gente tá esperando e então a gente aproveita. Muito bom. Eu falei pra vocês que eu ficaria maravilhoso nessa luz. Acabei de perceber que não é a luz não, viu, gente? Por quê? Não rolou? Não rolou. Oi, filho. Nós vamos fazer... Mas no meio do meu negócio aqui, Sabrina. Olha aqui. Estão os recebidos de hoje, né, amor? Sim. Agora vamos descobrir o que é meu e o que é teu. Eu acho que esse daqui é teu. Não é possível. É. Parabéns. Mentira, é meu aniversário. O que é, amor? Olha que mocassim maravilhoso, meus brothers. Lindo mesmo. Obrigado, Dani. Eu amei. Já é o segundo sapato que ela me dá. Se contar de dois em dois, já me deu quatro. Amei. Aê. Sabrina ganhou o negócio de ali, hein? Flavinha ganhou. E eu, gente? Para Flávio e Marcelo. E eu? Marcelo. E eu, cara. Você, para de manha, cara. Aê. Que lindo. Eu? Eu ia fazer primeiro, amor. A Joyce, maravilhosa. Olha o que ela deu de presente pra nós, gente. Eu amo pulseiras. Que é lindo também, é passarinho. Eu amo. Olha quem tá ali. Que linda. 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 Que linda.